E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes fade, mais cinco facas fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, viemos antes de ir para o Major. Hoje é o terceiro dia do Major, semifinal. Eu acho que vai dar vitality heroic. Só que antes do evento, a gente veio aqui na Champs-Élysées para dar uma passada em algumas lojas e também para almoçar. Aí depois a gente vai para o evento. Vocês viram o caminho do Airbnb até aqui. E, mano, hoje eu vou tentar fazer para vocês novamente aquele conteudinho. Qual o conteudinho, Saulo? Colocando os Pro Players para abrirem caixas na Valve. Caixas no CSGO pelo tablet. Vamos ver se vai dar certo hoje de novo. E vamos para cima com tudo. Se você está gostando desse conteudinho, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta. Lembrando, todos os vídeos do canal aqui são patrocinados pelo csgo.net. Conto o net maior e melhor site de skins CSGO. Utilize o cupom SORTE. Cupom SORTE te dá 40% de bônus no seu depósito e você participa de todos os sorteios. O mensal de R$ 55 mil em skins e os relâmpagos. Fechou? Então é nóis, clã. Bora que vamos para cima. Heroic e Vitality hoje ganham. É o meu palpite. Para cima. Estou indo trajadão. De luminosity. Amigo rico é outra coisa. Estou aqui na Versace comprando óculos. R$ 4.500,00, não é não? R$ 4.500,00 mais R$ 8.500,00 aqui a carteira. Uns R$ 20.000,00 hoje. Está bom, está barato demais. Ficou bom, está barato. Fala se está barato demais. Você não faz, velho. Chegamos aqui na Arena, clã. Hoje vai ser jogão, velho. Amanhã é a final, hoje é a semifinal. Mano, pausa o vídeo agora e comenta qual a melhor raridade vai vir nessas aberturas. Rosa, uma skin vermelha, uma faca ou uma luva. E eu tenho uma surpresa nesse vídeo também, que eu acho que vocês vão gostar bastante. CSGO.net com o Ponsortes, fortalecendo nesse patrocínio. Se não fosse CSGO.net, essa viagem não estaria acontecendo. Então o link do CSGO.net está aí na descrição também, galera. Mas as caixas que a gente vai abrir com os Pro Players é na Valve. Na própria Valve. Aí, galera. 9x6. Gamer Legion, segundo mapa. Primeiro mapa, Herói, que já ganhou. Agora Herói, que foi para o lado CD. Vamos ver se vai conseguir virar esse mapa e acabar 2x0. Se não, teremos o terceiro decisivo mapa. Mirei. Tinha de recuperação, tira de ganhar o mapa para o seu time. Tinha de ganhar a terceiro. A final de live. Rizak, ele tem algum de as pernas. O pão, pão. Tinha de pegar o 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 Pão. É, Clã, eu que tava achando que seria 2-0 seco. Vai fechar o jogo aqui agora pra GamerLegion. Se a 6 do terceiro mapa, final provavelmente vai ser Vitale de GamerLegion, a não ser que a PEC ganhe. Se a PEC ganhar, vai ser uma final. GamerLegion contra a PEC. Que doideira. Porra, Clã, eu gravei só pra mostrar pra eles como é que faz pra abrir caixa lá no notebook. Não gravei e veio essa 12. Cês acreditam? Agora gravando, não vem nada. É impressionante. Cephas, aqui pra... Oh, yeah. Muito obrigado. Vamos. Não, não, essa é uma boa. Eu tenho uma boa. Obrigado, cara. Guys, tem uns torcedores da PEC ali. Vou ver se algum deles consegue abrir pra mim. Hey, man. A PEC ganha hoje? Yes. Can you open, please? Yes. Let's go. I have never opened, I have opened over 800 chances. Let's go. Oh, no. Lucky? Lucky guy? Okay. He's lucky, he's lucky. Evan, just keep going. Be prepared for a minimum, a USP. 100%. 100%. Oh. Thank you, guys. Guys, eu acho que como hoje é semifinal, tá empanturrado de jornalista lá. Muito mais do que aquele dia que eu consegui fazer com que vários jogadores abrissem em caixa. Então, hoje, a gente conseguiu de dois jogadores. Um da Gamer Legend e um da Into the Bridge, que nem tá jogando mais, já foi eliminado. Mas tá valendo. Também, torcedores da Apex abriram. Vamos ver o que mais que a gente consegue fazer no vídeo de hoje. Mas, pô, pela intenção, já deixa o likezão. Vamos. Pô, vamos abrir uma aqui, ó. Como quem não quer nada, à toa. Pô, podia vir a faca, né, velho? Ih. É, travou mais que tudo, mas tá bom, tá bom, tá bom. Ó, clã, só tem mais duas caixas do coice. Vamos abrir aqui, então. Uma. Tá largada. Opa, voltou. Não. E mais uma. Nada, mano. Bora, clã. Fé. Fé que a luvinha vem. Fé que a luvinha vem. Não. Então, guys, agora vai começar o jogo Vitality contra Apex. Gamer Legend já ganhou. Mano, no fundo, no fundo, eu tô torcendo pra eu estar errado completamente e a Vitality perder também e Apex levar. Danis, é isso mesmo que eu tô torcendo agora. Vamos Apex. Let's go Apex. I said you better watch what you're doing Cause I ain't gonna stop when I'm moving I'm headed to the top, I'ma do it I'm headed to the top, I'ma prove it And baby girl, I like what you're doing Your body's out of sleep when you're moving You look just like my type, so let's do it You know I'll treat you right, let me prove it And I could go all night I'm sick of being nothing All right, I'm gonna be something All right, with every breath, trust me I'ma be the one in the top You can't touch me I need to find somebody like me Who wants to be something I need with every breath coming I would rather die than be someone who's not big I'm the type of dude who will not remain nameless I'm the type of dude who is headed for a greatest I'm the type of dude who will be my chance Cause I'm the type of dude that's becoming contagious I'm the type of dude that will always be ageless I'm the type of dude that will always feel shameless I'm the type of dude that will always be able to take the body of each other It's all the type of dude who will always be it I'm the type of dude that you know it's bad They drink together for a good day I'm the type of dude that will be a good day I'm the type of dude that will be a good day I just took advantage of being in the middle of the game I bought a shirt from Heroic and one from Nave The Nave, with the Nave, that's from Pumacla A quality that, in theory, is to be very good I paid 90€ from Navea and 85€ from Heroic If you're converting it, it'll be caro for a lot mas em euro está justo o preço. Olha onde o brasileirinho se enfiou, o clã. Bota fogo lá em cima, God! Guys, 16-14 o primeiro mapa, que doideira, a Pax jogou super bem, Vitality também. Jogão, jogão digna de semifinal de Major, eu digo mais, jogo digno de final de Major, maravilhoso. Vamos pro segundo mapa, vamos torcer pra Pax levar pelo menos pro terceiro mapa pra ter uma emoção a mais. Todas essas caixas aqui eu vou abrir aqui no Major, já é um conteúdo maravilhoso. Se você quiser ver os Proplayers abrindo, inclusive no outro vídeo, os IU abriu, os Zonic abriu. Vamos fazer nós aqui mesmo, nós por nós, bora, vamos abrir tudo. Bora, clã, vamos abrir tudo aqui de uma vez e de cerejinha do bolo eu comprei uma Bravo Case, a Caixa Bravo. Vamos lá, destrancar caixa. Agora é a Caixa Revolution, pode vir luvinha, que é a luvinha que nós requer, pra cima. Opa! Ok, ok. Já é a terceira dessa que nós ganhamos, clã. Estão batendo palma, o francesinho gosta de bater palma, gosta de dar risada. Porra, na moral, eu só queria uma luvinha, velho. Ou o Macafire Serpent Factory News está de trek à toa. Olha só como é que está a arena agora, clã. Vambora, pé. Vambora, pé. Ah, só porque eu reclamei. Ai. Corre a luvinha, Gabenzinho. Pode ser, mano, pode ser a luva mais merda que tu tiver aí no estoque, Gabenzinho. Aquelas luvas cor de cocô mesmo. Dá ela pra nós, vai. Ah, M4, pode, pode. Mais um minha. Tá. Bora, Luveta, 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 Luveta. Me. Guys, a internet aqui tá tenebrosa, mas eu vou na minha meta de abrir todas essas caixas. Opa, vai começar. Foi começar o jogo que a internet voltou, normal. SELVET的, he's going to go forward at number 5, he's going to force on DAP and SELF. скажi uma coisa, ele está lá, Luveta, ele é o Kahn Chop, e o brain blends into action, he's a pop-la and Solo, he's to beat. SELF, and one more. Nope doesn't. They got it. O último caixa antes da caixa bravo, clã. A Caixa Bravo Que pode vir a Fire Serpent É agora a Caixa Bravo O momento mais épico Do vídeo vai ser a gente ganhando A Fire Serpent, eu confio Fire Serpent, Fire Serpent Foi Vai ser no lag mesmo Fire Serpent, Fire Serpent É mano A gente já sabe Eu abro caixa pra financiar o CS2 Apenas, porque Profit Mesmo, nós tá ligado que é no CSGO.net, né Guys, aqui eu prefiro nem sonhar Aqui na minha cabeça Vitalik já tá até jogando a final Amanhã, GG Vitalik 10x5, agora 10x6 Porque a Pekka é o Piston, mas já pode Dar GG Vitalik Vai Leo, grita aí Leco Eu tô te falando sério Tô gravando pro cara aqui É o nick do Malu Não, nem apareceu Vai, pô Tô te falando que não tem, pô Confio É, pô GG, Vitalik está na final Vitalik contra Gamer Legends Amanhã Major de CSGO E ele está pronto para esse ataque Ele está começando Ele está começando Guys, acabou aqui Vitalik contra Gamer Legends Amanhã na final Sendo bem sincero Eu queria que a Pekka ganhasse Fala baixinho, né Estamos saindo bem rápido do evento aqui Porque a arena estava lotada Então vamos pro carro Partiu casa Fazer live Viginha Vamos de live Acabei de chegar aqui no Airbnb E já depositei aqui no CSGO.net Como vocês podem ver aqui Histórico de pagamentos Há dois minutos atrás Eu depositei 239 Chegou 335 Eu já gastei um pouquinho Tô com 316 dólar aqui Só que, mano Eu fui muito guloso, velho Eu abri essa caixa aqui de R$7,50 Aí eu ganhei R$7,50 Sacanam Revolution Eu abri essa e essa Aí eu ganhei essa daqui Vendi Ganhei essa daqui Aprimorei pra R$50 dólar Como vocês podem ver aqui, ó R$18 virou R$50 Ao invés de eu catar Eu esquipei alguns heads E chapuletei pra essa faca aqui, velho Mas tá bom Vamos lá Vamos tentar fazer um profit aqui Lembrando Se você for depositar no CSGO.net Utilize o cupom SORTE 40% de bônus no seu depósito Qualquer valor que você depositar Usando o cupom SORTE Você tem 40% de bônus no seu depósito E você usando o cupom SORTE Você também pode participar do sorteio mensal De duas Alps fade Mais cinco facas fade No valor de R$55 mil E também de todos os sorteios relâmpulos Que acontecem todos os dias Inclusive hoje eu vou abrir live Daqui a pouco vai rolar sorteio relâmpulo Todo dia Então é vantagem atrás de vantagem Usar o cupom SORTE No CSGO.net Caramba, tem uma caixa especial aqui De 500 mil caixas abertas 500... Quê? Peraí, peraí, peraí 500 milhões? Caralho! Evento especial de meio milhão Meio milhão não Meio bilhão de caixas abertas Aqui no CSGO.net Hoje o site está inteiro com 50% de desconto Então as caixas que custavam, sei lá, 2 Tá por 1 Tipo aqui ó, 2,28 Tá por 1,14 E tem a caixa especial também A caixa especial chamada 500kk Vou abrir 10 A toa Caramba, velho Doideira isso 35 A gente gastou 35 Voltou 35 Eu vou fazer um contrato com esses 35 Toma Ah, eu tô por nada mesmo Toma ali 50 dólares E o que a gente faz? A gente esquipa 3 aqui ó Ó 1 Errado 2 Errado 3 Errado Maravilha Vem aqui, quero pro skin Que eu pego 44 Coloco 200 Quem vê, pensa que vai dar certo isso daqui Meu Deus do céu Toma 1 Mano, na real que eu já tenho o que eu quero em mente Eu queria falar mesmo desse bagulho das 500 milhões de caixa aberta Mano, eu quero ganhar essa faca aqui com 5 dólares E é isso, eu vou atrás dela Vou atrás dela 5 doll pra virar 400 E eu vou aqui ó No modo rápido mesmo Bora Se ganhar, ganhou Se não ganhar, tamo feliz também É isso aí, velho Amanhã é a grande final do mês de ouro Mas podia ganhar, né? Mas podia ganhar, né? Bora, apaga Vamos Não posso gritar Vamos, caramba Aqui ó Pra quem falar merda Ó Eu depositei via Ethereum 240 Estou sacando agora mesmo 400 Cupom sorte Ah, isso é cigonete Cupom sorte 40% de bônus no teu depositei Mano, agora eu vou abrir as caixas aqui, velho As caixas tão tudo barata mesmo? Mano, na moral Eu vou meter o louco na caixa do palhaço, velho Que se dane Eu já tô no lucro mesmo Depositei 200 e pouco Já peguei uma faca de 400 Eu vou na caixa do palhaço igual doido É muito difícil ganhar Mas quando ganha também é absurdo Já teve inscrito que ganhou E forrou o mundo Ganhou a M9 Doppler Eu já ganhei E ela tá com promoção Ela tá por 4 dólares cada um Normalmente é 9 Então vai que, né? Vai que vem uma faquinha pra nós aqui É, eu acho que eu fiz loucura demais, tá? Essa é a verdade Já acabou o dinheiro, não veio mais nenhuma faca Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Só agradece, só agradece Ah, mano, eu vou pegar esses 30 adol aqui, ó Tentar fazer uma faquinha de uns 150 Pra sortear pra vocês mesmo Porque todas as skins são pra sortear pra vocês, ó 15% e fé em Deus, velho Virou quase Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Chegou aqui pelo que eu tô vendo no celular Chegou uma nova notificação de troca Tá lá, cara Esta faca é de vocês, tá? Vai ser sorteio relâmpago Pra quem depositar usando o cupom SORT Algum dos próximos dias E tá aqui no inventário, ó 3 mil reais ela vale 3 mil, 3 mil reais Mano, CS GONET que ganha skin, velho Pelo amor de Deus Para de abrir caixa na válvula Olha a merda que deu hoje Olha a merda Olha a merda Tipo, a skin boa que nós ganhamos Foi 30 contas E a outra boa aqui, ó 20 conto O CS GONET Toma, 3 mil contas Vamos ver ela lá dentro do jogo, né? Ah, mano Tá boa até, né? Olha só É, podia ser melhor Podia ser melhor Já tá aqui no inventário Mas de qualquer forma Ela vale 3 mil reais Independente de qualquer coisa Ela vale 3 mil reais E CS GONET Cupom SORT Só isso que eu tenho pra falar mesmo CS GONET Cupom SORT Eu espero que vocês tenham gostado Infelizmente só vai ter mais um vídeo No Major pra vocês Que é amanhã na grande final Guys Obrigadão de coração Se você puder Deixa o like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui Tamo junto Bem Tchau Tchau